Cheguei hiper atrasado, a música já acabou, mas enfim, jogaram aí Sarah e Elisio, a primeira etapa do Double Performance, a música escolhida foi quimera. Por enquanto eles estão em primeiro lugar, foram os únicos a jogar. 11, 8, 1, 7, 6, 0, 0, a pontuação, apenas 12 minutos foi bom.